Já pensou se você recebesse dinheiro simplesmente por usar o WhatsApp? Pois a proposta do WoW App é essa. Ele mistura recursos e funções de mensageiros instantâneos e parece se basear no Tzu. A ideia é compartilhar 70% do lucro com os usuários que acessem constantemente o aplicativo e também que indiquem novos usuários. Na teoria, não é preciso pagar nada para mandar mensagens de áudio e vídeo e fazer ligações. Quer dizer, o WoW App usa uma moeda virtual que pode ser usada como crédito e também pode ser sacada em dólares. O problema do WoW App é que quem já usa há mais tempo tem mais facilidade de conseguir os créditos, mas novatos podem ter dificuldades. Para mais notícias do mundo da tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.